Olá, noveleiras e noveleiros! Acompanhe a segunda parte do resumo completo de Travessia desta segunda-feira, 3 de abril. Ari manda um áudio com tom ameaçador para Brisa. Provocado, o arquiteto ameaçará a ex-companheira em um áudio pelo celular que virará prova contra ele na novela das nove da Globo. Com a patacoada já feita, o golpista confessará a Núbia que roubou mesmo as ações do ex-sogro. Brisa mostrará a gravação de voz ao delegado que investiga o atentado à bomba e o golpe do sócio de guerra. Ao mesmo tempo, Gil ouvirá Cidália comemorar porque terá recebido um telefonema avisando que a prisão do ladrão foi decretada. Ele alertará o amigo e o aconselhará a fugir para não ser detido em flagrante. Até parece piada, mas Ari irá se esconder na kitnet de Dante. Logo o professor que foi tão crítico sobre a desonestidade de seu pupilo. No esconderijo, o maior problema de Ari será outro, que o flagrará no imóvel e ficará com a faca e o queijo nas mãos para entregar seu paradeiro à polícia. O relógio, sempre em modo adormecido na história escrita por Glória Pérez, vai acelerar repentinamente para que se esgote o prazo para a prisão em flagrante de Ari. Em seguida, ele confessará a mãe que é culpado da acusação de roubo feita pelo ex-sogro. Ela ficará tão decepcionada que arrumará suas malas para ir embora do Rio de Janeiro. O mais curioso é que na reviravolta de Travessi Ari vai se mostrar arrependido. Ele recuará e não ratificará em seu depoimento que Brisa possa ser uma sequestradora de crianças. Como Núbia terá levado Tonho para Mandacaru, o arquiteto ainda convidará a mocinha para ir com ele buscar o filho no Maranhão. Por último, o rapaz dará uma pista para Kiara descobrir quem é sua mãe. Ele não tem certeza, mas sabe que o namoro de guerra com Débora é um assunto proibido pelo empresário. Pronto! Ari vai plantar uma pulga atrás da orelha dela, que logo pressionará o pai para saber porque ele escondeu seu romance com a mulher que esperava um filho de Moretti. Será que Ari quer se arrepender dos erros que cometeu, e ainda ficará com a brisa? Conta pra gente aqui embaixo do vídeo o que acha que vai acontecer com esse casal. E mais, Ida afirma para Moretti que tem a prova de que foi ele quem colocou a bomba no carro de guerra. Papo vai, papo vem, a mulher revelará que tem certeza de que o Crápula foi o responsável pelo atentado contra a guerra. O motivo? O ex-marido teria enviado a ela, sem querer, uma mensagem em que dava as coordenadas do ataque. A Dondoc argumentará de que não havia reparado na relação entre as duas coisas até aquele dia. Ainda assim, ela não irá atrás do ex por causa disso. Quando bater na porta dele, a Megera afirmará que pretende segurar o patrimônio do ex-marido. Afinal, ainda se preocupa com os maus passos dele e com a reverberação disso em sua pensão. Não venha querer aumento, porque não vai ter. Aliás, se você vai casar, acabou essa história de pensão. Claro, resmungará o ricaço. Querido, nós nem assinamos o divórcio ainda. Se você perder tudo o que tem em mesa de pôquer, apostando em dólares, a lesada serei eu. E eu não gosto de ser lesada. Quero saber o que é que você tem apostado, exigirá a irmã de Leonor. Eles terão uma breve discussão. E o Mauricinho afirmará que seguida realmente está preocupada com a fortuna dele. Deveria torcer para que a culpa do atentado contra a guerra recaia sobre Ari. Afinal, uma condenação como essa custaria todo o seu dinheiro e reputação. A personagem de Alessandra Negrini então será direta. Foi você? Perguntará ela. O bandido vai protestar. E ela vai tirar o tom de dúvida de sua frase. Foi você! Exclamará ela, acusadora. Você não vai me enlouquecer dessa vez. Vai embora, por favor, antes que eu perca a cabeça. Retrucará o bandido. Eu não estou achando que foi você. Eu sei que foi você. Cravará a mãe de Rudá contundente. O empresário debochará, e a socialite colocará todas as cartas na mesa. Não quer saber como eu sei? Você mandou um zap para mim, que era pra outra pessoa. Todo mundo se engana. Deixei pra lá. Mas hoje eu reparei que aquela mensagem é do mesmo dia que o carro do Guerra explodiu. Foi você. Eu tenho a prova. O personagem de Rodrigo Lombardi fará de tudo para dominá-la e ver a tal mensagem. Mas Guida será mais rápida. Deixe a mensagem que é tinha aqui. Eu também não quero que você seja preso. Pelo menos agora, cravará a Dondoka. Ele entrará em desespero. Até cogitará se defender. Mas aceitará a derrocada. O canalha tentará tomar o celular da ex-mulher. Mas não terá sucesso. A Dondoka conseguirá sair tranquila pela porta da frente do aparte. Eita que o Moretti está encrincado mais uma vez. Se você não assistiu a primeira parte do resumo, aproveita e já assiste na sequência para não perder nenhum detalhe desta reta final de travessia. Se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais.